O indivíduo foi enquadrado pela polícia. Os policiais acabaram por efetuar a prisão de um cara apontado como sendo o autor de um assassinato na cidade de Rolândia. Ele teria atirado contra a cabeça da vítima. O Guilherme Spangenberg foi saber mais a respeito da prisão deste homem. Olha, Camargo, a Polícia Civil de Rolândia cumpriu um mandado de prisão temporária contra um homem de 28 anos, acusado do homicídio do Ariel Matheus de Oliveira Bezerra, de 23 anos. O crime aconteceu no dia 27 de fevereiro deste ano, na Rua Odorico Vieira Camargo, no Jardim Morumbi, em Rolândia. De acordo com o delegado Bruno Rocha, o suspeito do crime permaneceu calado durante depoimento. A prisão aconteceu em um ponto de tráfico de drogas, perto do local onde o homicídio foi praticado. Logo na sequência que ocorreram os fatos, já iniciaram as diligências e foi possível juntar uma documentação capaz de fundamentar o mandado de prisão preventiva que saiu contra o autor que a gente identificou cumprido nesta semana, no início da semana. Diante da diligência como foi cumprido o mandado, o horário que foi cumprido, a velocidade, a gente pegou ele dormindo, então não teve chance de reação e rapidamente a gente pegou o mandado de prisão dele. E as buscas, na sequência, nessa residência onde ele foi encontrado, e no local reconhecido como um ponto de venda de drogas, perto de onde ocorreram os fatos. Alguma ligação com alguma atividade criminosa pode ter fomentado o crime ou a polícia está ainda investigando para descobrir qual a motivação real? A motivação exata a gente precisaria de uma confissão, mas a gente tem duas linhas de investigação, uma delas é relacionada com o envolvimento com a criminalidade. A vítima foi morta com um tiro na cabeça, a arma do crime o senhor chegou a prender, há expectativa de que isso aconteça ou não? Não, a gente já via as informações de um histórico de movimentação dessa arma, dessa mesma arma que foi utilizada de maneira, sendo emprestada para vários indivíduos, então a gente já imaginava que não iria encontrar diante dessa movimentação que essa arma já passava nesse submundo. O autor fica preso e como é que fica a situação dele? Vai responder? Por homicídio. Homicídio. Homicídio foi prisão preventiva, então ele vai ficar preso enquanto perdurarem os motivos, geralmente é um tempo considerado, o inquérito já foi denunciado, então já virou ação penal, estando apenas alguns laudos ainda, que os laudos demoram um pouco mais para ficar pronto, falta só a gente juntar alguns laudos, mas já é ação penal. Tchau. Tchau.